Primeira meta, já ambiciosa, mas pra isso preciso muito de vocês E vamos começar com 100 sinuqueiros apaixonados, deixando o like já nessa transmissão Pra quem não sabe, o like é aquele joinha, que ajuda demais o canal e é de graça Das poucas coisas de graça no planeta que é boa Que bola muito bem matada do Luan, aplaudida aqui no salão O Baianinho se concentrando porque ele pode buscar uma mexida nessa bola azulzinha Pode ser a mexida que o Baianinho precisa Nossa, ele não mexeu Ele colocou na boca Que que é isso? Que que é isso? Baianinho assustador de Mauá Fecha a série com uma majest... de forma majestosa Ué Como é que é o jogo, como é que é o jogo? Quem fazer certo ganha mil reais E qual que é o partido? Ele mata duas mortes Eu nunca criei Qual que é o nome do rapaz? Luan, já estamos com três mil pessoas na live Salve, salve, sinuqueiros Vamos que vamos Essa é a revanche da revanche aqui No bar do chiclete Estamos em... Agora estamos em Cuiabá A gente veio pra capital Beleza? E os jogos não param Já vou atender todos vocês Sejam todos muito bem-vindos A live do mundo da sinuca E aqui eu vou resetar pra vocês Resetar tudo É Baianinho contra Luan Que por enquanto que o Maicon não chega, galera Maicon de Teixeira de Freitas não chega Lembrando que o Luan Mil quem faz... É quem faz sete É isso? É isso? É isso? E o Luan só mata duas Se eu não ver errado É quem faz sete, né? Quem faz sete, né? Mil quem fizer sete E o Luan tá matando apenas duas bolas E vamos começar essa live Sejam todos muito bem-vindos Vamos me recepcionar bem nessa live? Vamos me recepcionar com um grande like pra vocês O Baianinho tá já acabando com os partidos todos do rapaz Aqui do Luan E vamos que vamos aqui Vai ter Paruim pra PH? Bom, vamos descobrir aqui Eu acho que se não tiver Paruim pro Baianinho Vai de queimada no bolinho mesmo Mas vamos ver que desafio que vai poder sair aqui O Maicon é um jogador excepcional em todas as regras Ele vai poder desempenhar bem Seja qual for o jogo Só tá você de canal aí, PH? Por enquanto sim, ô João Vitor Infelizmente Pra quem não gosta do PHZ E a pouquinho acho que chega mais alguém Olha o corte do Baianinho de Mauá A audiência vai subindo igual um foguete Porque a gente quer ver essa revanche Só pra PH, fala Luiz Felipe Mey Fernando 2.0 Boa noite, PH, tá aí? Tá muito calor? Cara, quando eu cheguei aqui Tava 41 graus Mas agora já tá mais tranquilo Tá mais refrescante pra vocês Beleza? Quem faz 7? Mil quem faz 7? E o Baianinho já matou a primeira bola Aparecendo até que a mesa é mole Sensacional 1x0 o Baianinho de Mauá Essa boteca aqui O Maicon também mata bem as pelotas Lembrando pra vocês Então vai ser Um excelente jogo pra vocês, hein? E eu tô no 4G aqui, galera Se der uma travadex A gente muda pro 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 roteador Tá? Mas isso eu acho que o meu 4G Tá se virando bem Tô gostando da qualidade da imagem Na minha opinião Tá bem bacana, viu? Tá de alta qualidade aqui Sim, quando eu cheguei na quinta-feira Mas agora já deu uma aliviada Acho que deve ter batido só uns 30 hoje Piabá, galera Uma das cidades mais quentes do Brasil Boa noite Todo mundo tá chegando agora Rudolph Deixa eu ver aqui Tá calor? O pessoal quer saber do calor do Cuiabá Boa noite Evanildo Salve Eu acho que o Baianinho Do jeito que tá aqui Já mata esse 4 soltando E já pega o 10 Descolando E o 13 tá excelente Mas ele vai começar pelo 13 Quem sabe ele já arruma uma Uma descolada aqui 21 horas 12 minutinhos Horário de Brasília Vamos chegar dando voadora O like do mundo do PH Olha só Preparou muito bem Like aqui no mundo da Siluco PH Uma reação pra vocês Preparou muito bem essa bola 10 Para o meio Vamos ver se ele é capaz de matar E passou Passou longe Essa bola do Baianinho Aqui no meio O Luanzinho tá matando Só duas bolas Tá, galera Só que ele defendeu muito mal Rapaz Não sei se o Luan tá nervoso Ou se ele tá Querendo engatar um pouco O Baianinho Mas Por enquanto Tá jogando Bem abaixo aqui Pra poder Mesmo com 12 Matar E o Baianinho Com tranquilidade Faz 2x0 Vem pra cá, Michael Vem pra cá Antes que o Baianinho Henrique Vem pra cá Fala aí Quem que tá aqui Vem, meu Michael Vem aqui Estamos esperando aqui Amadeu lá do hotel Vem pra cá Seu Amadeu tá aqui Vem que vem Vamos mandar um salve Evan Nilo Santos Aproveitar pra mandar um salve Pra você Pra quem pedir aí Vamos pegar Abraço pros sinuqueiros Do Piauí Um grande abraço PH Pra saber se fechamos O desafio lá Da semana que vem Eu não entendi Nemias Explica direitinho Sinuque é nacional O Michael tá na BR Tá vindo? Você tá vindo junto com ele Ou Meu parceiro O Michael Então tá subindo Tá subindo Lá de Rondonópolis Já vem vindo direto Pra enfrentar o Baianinho De Mauá Eu acredito que o Michael De Teixeira Já vem direto pra cá Deve estar chegando Porque eu vi ele falar Que tava na BR Duas horas atrás Parou no posto Ah, o desafio em Guaruz É o seguinte O Nemias Eu acredito que Que vai fechar Vai ser o Vagnão lá Tá? Eu acredito Porque ele ofereceu Mais do que o que a gente ofereceu E eu não quero aumentar Por mais que seja Pouca diferente Bom, a gente não tá mexendo Com apostinhas ainda E fica um pouco difícil Tô pensando em testar aqui Nemias Quer testar hoje? Pegar a aposta aqui Se sair Baianinho e Michael A gente pega umas apostinhas Hoje tá trabalhando, né Nemias? Trabalhador demais Bom, bela defesa aqui Do Baianinho Bela nada Sobrou Achei que tinha colado E tava tampando minha visão aqui Sobrou Pode fazer a primeira O Luan Perfeita essa bola do Luanzito fazendo a primeira Reagindo A gente quer ver jogo duro A gente tá de fora A gente quer Ver jogo disputado Mano, salve pros mano De Boa Vista Salve aqui Fernando Fernandão Um abraço pra você Quando meus vianos Ficamos parados uma hora na BR O Michael saiu depois de mim Ah tá Então tá explicado Por que o Michael ainda tá na BR O Baianinho joga com o Michael hoje? Exatamente Sejam todos Muitíssimos A audiência vai subindo Igual um foguete Já tamo com 7 mil Dispositivos diferentes Conectados aqui E a gente tá ao vivo Do Bar do Chiclete Tá bom? Agora 21 horas e 15 minutos No horário de Brasília No horário local Aqui é 20 horas e 15 Tá bom? 8 e 15 A imagem não está boa Testa pra colocar aí Em 720 Tá? Vai em configurações Qualidade de imagem E tenta colocar em 720 A qualidade vai melhorar bastante Qual é a localização do bar? Aqui é o Bar do Chiclete 2x1 2x1 Seu Amadeu tá aqui com a gente Torcendo também De camarote Tá travando? Tá travando ou não tá? Pô, o pessoal tá falando Que tá travando? Eu não tô entendendo Legal, você podia organizar Um evento com esse Como é esse aqui em Toledo Uma boa cidade Pra ter esses monstros aqui Opa, Luiz A gente pode tá Cobrindo o evento aí Mas por enquanto A gente não tá Organizando o evento Tá? Fora do Brasil A gente pretende fazer Algumas turnês aí Turnei de Copa Você iria assistir uma Copa Mundo da Sinuca Na sua cidade? Comenta aí pra mim Você iria gostar De assistir pessoalmente? Vamos ver essa grande Disputa de defesa aqui O Baianinho foi por duas tabelas Correndo a branca lá pro fundo Eita Ai, fute Entregou Em casa Na boquinha Por enquanto O Luan não tá aguentando Muitos arrochos Do Baianinho E isso pode fazer Muita diferença Pra ele, tá? Dois Para o Baianinho Três para o Baianinho Um para o Luan E você vai chegando Para o jogo Com aquecimento Pra Maicon Versus Baianinho Vamos parar o Brasil Valeu Larissa Um abraço pra você Não se esqueça De se inscrever O Luan tá levando duas Pra matar Nossa Matou bem Vou escrever o partido Na tela Se não o pessoal Vai achar que é nos paus Bela, bela Tem que matar E o Luan Vai achando que não Isso é bom pro jogo Que fica bonito demais Olha a Pangea Vou fazer o seguinte Aqui Então Pronto Partido na tela Pra não dizer que vocês foram enganados O Luan mata duas Prontinho 21h19 Ao vivaço de Cuiabá Você que tá chegando agora, tá mal vivo de Cuiabá Capital do Mato Grosso Aqui é, meio que divisa Cuiabá e Varja Grande E vamos chocando Esse grande jogo De aquecimento Luan contra o Baianinho de Mauá O pau tá atorando 3 pro Baianinho, 2 pro Luan E passou E passou legal Aqui é a bola do Luan Pode ser uma fechada pro Baianinho de Mauá Se tá travando, dá uma olhadinha na sua internet aí, tá? As configurações que a sua internet, seu 4G ou seu Wi-Fi está disponibilizando O Baianinho pegando muito bem aqui na mesa Muito melhor do que a gente viu nas mesas que jogou Baianinho Mike esse fim de semana, hein? Eita, Lelê 4 para o Baianinho de Mauá 2 para o Lulu A saída do Baianinho muito bem feita Você vê que a branca fica bem centralizada E é importantíssimo Luan matar essa bola Porque ele facilita o partido dele, ó Agora ele precisa matar apenas uma bola dessas duas Esse é a partida de matar duas Ele não precisa matar a última Como é tradicional da regra do bolinho É o jogo onde se aposta O jogo onde sai mais aposta no Brasil É o jogo de bolinho, se não queira Já vamos se acostumando Com o jogo de bolinho Atenção você que está com a imagem ruim Ou com a imagem travando Vou ensinar uma vez Você clica na tela Vai aparecer uma engrenagem no canto superior direito Você clica nela novamente E quando abrir um menuzinho Você vai em qualidade E clica em avançado lá embaixo E aí você consegue selecionar Uma qualidade menor se estiver travando Eu recomendo aí 480 ou 720 Se estiver travando E se você quer uma qualidade melhor Você coloca em 1080, 60 frames 60 quadros aí, beleza? Bem matada a bola do Baianinho aqui no meio Só pegar uma boa noite pra Londrina Paraná Fala Newton Um abraço pra você Essa defesa o Baianinho já não pode fazer com o Maico Que essa o Maico mata Vai o Luan Passou a bola do Luan Olha Esse meio está aceitando bem O Baianinho faz seu quinto ponto Tentar dois pontos de bater A sua internet que está ruim Está travando demais Marcelo Não parece estar travando aqui pra mim não, viu? Estou assistindo na TV lá também Não aparente estar travando Dá uma olhadinha aí na sua conexão Quando trava Todo mundo reclama ao mesmo tempo Lembrando que vale mil reais pra quem chegar a sete primeiro E considerem se inscrever no canal Na opção Inscrever-se embaixo aí do vídeo E considerem também já chegar dando aquela fortalecida na sinuquinha brasileira Dando um grande like Porque a gente ficar longe de casa é pra trazer esses grandes jogos pra vocês Eu vou reclamar que não é ruim não viajar ao Brasil Conhecer amigos Só quando a gente está um tempinho fora de casa aí começa a bater uma saudade Olá, boa noite Meu nome é Edmar Quando essas feras vai estar aqui na nossa capital Campo Grande Mato Grosso do Sul Opa Eles foram pra alguns eventos em Mato Grosso do Sul Em Campo Grande, inclusive Toda vez Uma vez por ano Eles passam pra ele Fiquem atentos nas vendas dos atletas Eu passo lá no Instagram O Mundo da Sinuca Bola muito bem Matado O Baianinho está a outro nível Tá o bruxo da Sinuca Hoje o Baianinho de Mauá Chance eminente de pifada Ele mata essa bola 15 Preparando a 13 De reta aqui pro fundo Nossa Ele está fazendo Tripulices Ele nem quer preparar pro fundo Que que é isso? O Baianinho de Mauá O Boteco está parando pra assistir o Baianinho É que vocês não estão vendo aqui em volta O Boteco lotou E deu crepe E vai ficar boa pro Luan O Baianinho andou Como quem controlasse o bolão De forma magnética Mas o bolão não correu o suficiente não Acho que o Luan vai matar essa bola E vai matar bem matada Muito bem matada Essa bola do Luanzinho Fazendo 5x3 Ó que beleza 20 minutinhos de live Estamos com 12 mil sinuqueiros Com a gente Pra vocês terem uma ideia Mais de 500 pessoas Entrando por minuto Na live Obrigado a todo mundo De coração É mundo da sinuca Na área Esse ficou Do jeitinho que o Luan gosta O Baianinho não pode dar um Pau desse na bola Que aí vai ficar boa demais Pro Luan E o Luan é firme O Luanzinho é firme Meus amigos É O Silão é firme Sensacional Galera gosta de jogo disputado 5x4 Uma bela série até o momento Valeu Felipe Miceno Um abraço pra você Salvador também tá presente Valeu Michael Um abraço O Michael vai jogar hoje Vai jogar sim O Michael está a caminho Do salão A gente tá esperando A grande fera Michael de Teixeira de Feitas Fala bebê Fala amor E o Baianinho O Baianinho já Nessa ficha O Baianinho Já tirou A partida É minha gata É minha gata Eder Vamos ver se o Baianinho Consegue descolar O S14 na tabela Do fundo Ele foi direto Não conseguiu buscar Sobrou um corte invertido Tá bom Vai de corte de reb Fez 3 agora o Baianinho De Mauá Foi só defesa E agora ele arrochou E arrochou firme O adversário Final transmissão da sinuquinha Parabéns Valeu Deninho Libório Um abraço pra você O Baianinho Quer ir nessa bola Quer encabular Mas só defesa mesmo É só afinando E subindo Mas você parou E parou hoje Vamos descobrir aqui Que jogo vai formar Talvez uma série de cada Certeza que bolinho sai O Baianinho pode matar Esse 14 no meio Se eu conheço Ele pode ir nessa loucurinha E vai de corte Da próxima Eita Deu um bicólio Se não caiu A chance do Luan Se consagrar Matando uma bola Que pode levar Pra um empate Vamos ver se ele vai Torando ou vai defendendo Só defesa Não pode abrir Dois palmas aqui não Não pode abrir Um palmo Partiram O Luanzinho Mata duas bolas Ele não precisa matar A última Se ele matar a primeira No caso Mas como ele não matou A primeira Ele vai precisar Matar essa última E agora eu acho que o Luan Pegou o Baianinho Na defesa Essa bola cai Soltando aqui Vai o Luan Nossa Mas também pegou Muito mal Nessa bola Não Não é assim Que se faz E vamos ver se o Baianinho vai pôr pra girar essa bola Girar de quatro tabelas Uma 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 Duas Três Quatro E trava lá É branca do lado 14 do outro Muito bem jogada essa defesa do Baianinho E o Clássio E o Clássio Mata colada Acompanhando nossa transmissão Abraço Clássio Vamos ver essa bola Vai matando o Baianinho Só defesa Só defesa nela É mundo da sinuca na veia Ao vivo pra vocês Aproveito também pra seguir A gente Nas redes sociais Marca o Eu Baianinho de Mó Marca o mundo da sinuca E marca aqui o PH Sinuca Que tá trazendo a transmissão pra vocês E a terceira live Três dias seguidos de live Pra quem tá chegando agora Pode ser que amanhã também saia outro Então Muito importante a sua inscrição O seu Ativação de sininho Tá bom Eu quero pra hoje Uma meta de Dez mil likes Nessa live Primeira meta Já ambiciosa Mas pra isso Preciso muito de vocês E vamos começar com Sem sinuqueiros Apaixonado Deixando o like Já nessa transmissão Pra quem não sabe O like é aquele joinha Que ajuda E ajuda demais o canal E é de graça Das poucas coisas de graça No planeta Que é boa Que bola Muito bem matada Do Luan Aplaudido aqui no salão Por quê? Porque assim Ele busca um 5x5 Que endurece um jogo Que já chegou a ser 5x2 Se eu não me engano E agora ele traz um 5x5 Muito bem Matada Salve pra Dourados Mato Grosso do Sul E amanhã nós vamos aproveitar Pra conhecer um pouco O Mato Grosso também Tem um lugar aqui perto Que Tem os Uns lugares Que tem tipo Água transparente Com os peixinhos Ficam nadando Parece naquele lugar Que chama Acho que é bonito Parece bonito Mas não é bonito Virou boné Ferrou Ixi Agora que eu vi O baianinho já ativou O modo bruxo Da sinuquinha E você vai chegando E vai se acomodando No canal do mundo A sinuquinha 16 mil Sinuqueiros Conectados Essa pegou no coco E não caiu E vai ficar bom demais Aí pro Lanzinho Já Usar o partido Nobres Nobres Exatamente Guilherme Você conhece Vamos estar em Nobres Amanhã Ó Vou dar dica Quem for pra Nobres Amanhã Às vezes De repente Tá nadando Lá em Nobres Vai conhecer Eu e o baianinho Conhecer o baianinho De mó Esse foi o vincínio O pequeno Esclame de Cuiabá Esperamos que você Sou seu fã Fala Chefani Não, não Acho que Vamos ficar por aqui Cuiabá e região E aí A gente vai Eu, por exemplo Vou embora Na quarta-feira Tá bom Só pra ver Não sei se eu ia cobrir O desafio do Do fim de semana Que vai ter em Guarulhos Mas Acho que não deu negócio Eu e o Perre lá A gente ia Ia bombar Passou bola boba E o Niu Tá caindo de produção Aqui Não sei se ele quer Ir mais caro E agora tem chance É de pifada Pro Luan Mostrar que o Luan É firme nessa Essa mesa aqui Lá vai Luan Sentiu, tá Sentiu um pouco do peso De pifar antes Mostrou Friozinho na espinha ali Nossa, essa é pra cair O coro do patrão Cê tá doido Pifa na parada O baianinho de Mauá Com excelência Contra tranquilidade E a caminho do salão Está Marco de Teixeira de Freitas O sniper da sinuca Pra enfrentar o baianinho de Mauá Já tá lotado o boteco Aqui Vai lotar ainda mais E tem uma galera E tem uma galera aqui Pra assistir o rei da sinuquinha Baianinho Vamos ver o Rei Do bolinho A ação O grande talento Michael de Teixeira de Freitas Que vocês estão achando bonito Aqui já O jogo aquecimento Cês vão ver O que é a artilharia Baianinho e Michael Quem ganha A gente Que tá assistindo aqui Com certeza E o baianinho Vai só no modo defensivo Aqui Tá um monte de bater Passou O cortilãozinho E nesse clima A gente tá esperando aqui O Teixeira de Freitas USA Estados Unidos Mandando dois dólares Fala PH Você venderia o direito De imagens do mundo A sinuca Como assim Eduardo Me explique Um abraço pra você Tamo junto Onde é esse bar Eu não sei exatamente o endereço Mas disse que é o bar do chiclete Já tá enchendo de gente Aqui A gente tem uma galera Que já conhece o bar do chiclete Aqui Fica em Divisa de Cuiabá Com o Barz E a grande Acredito eu Galera A bola do baianinho Ficou na boca Naquela hora E o Luan Já utilizou o partido Se o Luan matar essa bola Ele pifa Junto É você vê que a mesa Aceita Aceita mas não aceita Qualquer bola dessa Qualquer bola que aceita não O baianinho se concentrando Porque ele pode buscar uma mexida Nessa bola azulzinha Pode ser a mexida Pode ser a mexida que o baianinho Precisa Nossa Ele não mexeu Ele colocou na boca O que que é isso O que que é isso O baianinho Assustador de Mauá Fecha a série Com uma majest... De forma majestosa É duas de sete Ou quem faz sete Já pagou Pagou o milão ali O baianinho vai conferir Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma, duas, três, quatro, cinco É, cinco e cinco Então tá certo Pagou mil Perdeu mil Pagou mil Mil meu com mil Teu Dezoito mil pessoas na live Salve o PH Não é perigoso Um jogo tão caro Quase quarenta mil Não guarda ao público Não, eu não sei Se isso aqui vai ser de quarenta mil Mas de qualquer maneira Estamos com Segurança aqui E vai ser pago no Pix Tá? Para as garantias do pessoal Manda abraço pro Netinho E Maria Fernandes Fala Netinho Ou O dinheiro aqui é valor menor Tá? Galera O baianinho já venceu A primeira série Então eu vou colocar a primeira série Que o baianinho tá ganhando mil reais O baianinho venceu a primeira série aqui Um a zero de série Aquele azulzinho mais claro ali Que tá aparecendo pra vocês É a série O baianinho quer arrumar uma gaveta aqui Ele pegou mal nessa gaveta Abriu duas bolas e deu sorte que defendeu Esse baianinho tem uma sorte que tem uma sorte que tem uma sorte daquelas Salve pro Alisson Posto Um abraço para o Netinho E Maria Fernanda Um abraço pro Netinho e a Maria Fernanda Curtindo a live Minha bola girando igual o peão aqui Essa bola 7 Vamos compartilhar Você que tem grupo de sinuca Você que tem Facebook Vamos compartilhar essa live pra todos os amigos A sinuquinha Ok Isso Agora chega Amassa a caçapa aqui E o Luanzinho não tá matando bem Eu acho que o Luanzinho Tive apenas a chance de vencer a série Inclusive a última A última agora Ele teve a chance de fazer o FIFA antes Mas ele deu um gelex na hora Acredito eu Vocês também sentiram isso? Não pegou bem nessa matarela de corte Que sobrou pro Baianinho E Tame Na verdade ele deu um bico E o Baianinho deu outro bico Que loucura Olha a bola que errou o Baianinho Não, inacreditável Tô olhando ali e não tô acreditando E matou uma mais difícil Não quer se estivesse tão difícil Mas pela posição da Branca É, a posição da Branca tava difícil Mas simplesmente 18 mil agora E um a zero o Baianinho O cara O Baianinho dá Tem o santo forte O corte do cara sobrou na boca Ele errou O cara errou a defesa Ele foi lá e matou uma bola difícil também Cadê o Michael de Teixeira de frente? A caminho do salão Alô Michael de Teixeira de Freitas Vem que vem Vem que hoje o jogo vai torar Meu nego Vem pra cá Josué Amaro tá te aguardando aqui E o Brasil inteiro, né? Da Sinuca Victor Edith Salve, PH Baianinho, pessoalmente Bem mais forte que nos vídeos Matando as bolas Ah, é mais bonito de ver Do que no vídeo, né? Que você vê pessoalmente Aí você vê que as mesas São duras Bola bem matada E colocou bem, hein? Colocou bem o Luan Hum, o Luan tá gelado O Luan tá gelando Mais que as geladeiras Que tão ali Atrás, hein? O Luan parece ser um jogador Forte, mas tá sentindo O peso de jogar Com o Baianinho, na verdade E o Baianinho já vai De fina nessa 14 Sensacional a bola Foi buscando a bola 8 E você que tá aí Quer me ajudar Não tenha preguiça Vai me ajudar muito Faz a diferença Você gosta de Sinuca Deixa o seu like E quer saber de uma coisa? Hoje é segunda-feira E pra mim a semana Começa hoje O negócio é que papo Que semana começa no domingo Pra mim domingo é dia de descanso A semana começa hoje Então vamos começar A semana de pé direito Quem é uma boa notícia Na sua semana Já vamos deixando o like Que vamos bater 4 mil likes Faltar 35 pessoas E o Baianinho matou mais uma aí É, tá ficando mais tranquilo Pro Baianinho aqui Por enquanto Vem pra cá, Maicon Antes que o Baianinho fique rico De mil em mil aqui Superchat do Eduardo Opa O Eduardo mandou? Amanhã tem mais Talvez saia sim, tá? Talvez saia Não resta certeza Essa passou Vamos ver se passou Tem uma TV ali no fundo Que eu vejo o replay Esse Baianinho não pegou bem não E matou muito bem o Luan no meio Essa bola Agora a gente vai descobrir O segredo dessa mesa Que o Luan já conhece a mesa Joga bastante aqui Vamos descobrir se essa bola cai Lucas Zé Arlindo Boni do Paraná Fala Daniele Santos Um abraço pra você Pelo jeito não cai com facilidade Ele vai só defendendo E o bom pro Luan é que ele já utilizou do partido aqui Agora se ele matar qualquer uma das duas bolas Ele vence a parada Salve PH Salve José Lã Manda um alô pra Toritama Pernambuco Eu e minha esposa gostamos muito Do mundo assinou O Eliane e o Neto Um abraço Um abraço o Eliane e o Neto aí Curtindo A live do mundo assinou Um abraço pra você Obrigado de coração Enquanto eu falava O nosso parceiro aqui Luan Bate sua primeira fichinha dessa série O Luan É bom que o Sun vai bater Nessa série A gente pode ter uma série ainda mais cara Que é o que a gente quer ver também aqui Que capricho Que carinho O Baianinho vai matando essa bola Preparando a outra Sem piedade Três pro Baianinho Um para o Luan Fala Eduardo A gente tem projetos de De narrar em outra linguagem As copas e ligas Por causa de um patrocinador Estrangeiro Mas É Pras copas né Mas ainda não começamos Esse projeto Tá bom Mas por enquanto A gente não abriu As parcerias Pra outros canais Está retransmitindo Mas obrigado Pela sua dúvida E um abraço Pra você Ixi que pecado Olha a bola do Luan Ficou na boquinha E quando fica assim A chance de trancada Fica grande Pro Pro taco forte O Baianinho está preocupado É como que esse 10 Vai parar depois O Max Subiu o pé não O Michael ainda está chegando aqui Por isso que ele já foi fervendo Só faltava cair também Esse 10 né O adversário vai Vai ficando Pasmo Olha lá Parece que o sangue Da cara do Luan Sumiu Que Pancada do Baianinho Aqui Tem o filme dessa 10 Bem-vindo Bem-vindo Anderson Souza Os sinuqueiros Matacolado do Brasil Membro do canal E pegou mal nessa fila No Baianinho de Mauá 3 Para o Baianinho 1 para o Luan Já considerando ali Porque o Luan Obviamente vai matar Essa bola Bola bem matada Do Baianinho Para preparar no meio Porém ele tinha que segurar Mais a branca na tabela Mais próxima da tabela Para pegar menos fina no meio Colocou bem a 9 Porém Porém passou A bola 10 E o segredo da trancada Vai estar na bola 11 O Baianinho vai começar Pela bola 9 Provavelmente vai Colocar o 11 Vai colocar o 10 De reta Para descolar o 11 Será que vai matar Toda a mesma caçapa Galera O que vocês acham Vocês acham que sim Exatamente Quem falou que sim É o que o Baianinho Vai tentar Já essa branca Tinha que correr um pouco mais E vamos chegando A 20 mil dispositivos Diferentes Conectados Chega dando voadora No like Para me ajudar Vamos bater 5 mil Antes do Michael Chegar no salão Sa senhora Aí mostrou a força Aí mostrou Porque é considerado Se não o melhor Um dos melhores Jogadores do Brasil O Baianinho De maior bruxo Tá louco Essa tava difícil De cair E todo mundo Fiz uma cara De pasma Aqui no boteco Arrancou sorrisos Gostou dessa bola Ou não Bem matada Bem matada Olha Se empolgou O Baianinho Já ficou na boca Essa bola 7 Agora é só ele Telefonar bem Ali o 14 Ele prefere matar o 6 Isso mesmo Nem quis telefonar o 14 Vai matando o 6 Muito confiante Muito confiante O Luan Nem precisava Dar esse show Aí Deu um show É forte também O Luan 4x3 O jogo tá gostoso De assistir Que jogo é esse O Luan Não desanimou Não É assim que a gente Gosta de ver O Luan tá firme Ainda Esse Baianinho é fera Fala Anderson Souza Obrigado por chegar Como membro do canal Aí O Luan 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 Pegou mal nessa defesa o Baianinho Lá vai ele nessa bola 14 aqui Luanzinho matou bem nessa bola 14 Vai preparar excelentemente esse 3 Olha o Luan crescendo no jogo Nossa A outra bola Tava 3 vezes mais difícil que esse 13 Ele matou o 13 Matou a bola e errou o 3 Não é o 3, tá vermelho é o 3, falei errado Matou bem, escapou da branca Quase deu branca no fundo E vamos ter disputa De defesa Paulo Afonso Bahia para o mundo Paulo Afonso a terra do Baianinho de Mauá Alex, ainda não Essa defesa ele pegou muito fino Vai sobrar um tiro para o Baianinho E eles são franco-atiradores Não pode dar espaço Ave Maria É caixão em Bela Preta E aí meu irmão? Não, hoje nós temos que nos engatar Não é possível Será? Nós temos que nos engatar Cadê o... O Maikinho está vindo ou não? Tem Já está aqui já o Maikinho de Teixeira de Freitas O Maikinho já está aqui, galera Já estavam com 20 mil sinuqueiros no salão O Baianinho já deu uma olhada para o Maikinho 20 mil sinuqueiros no salão 20 mil sinuqueiros não é live 20 mil no salão não cabe, né? Maikinho cumprimentando o pessoal do Boteco O Maikinho de Teixeira de Freitas chegou Gol, galera Ave Maria E já estamos com 21 mil dispositivos Vamos fazer o seguinte Vamos bater um recorde de dispositivos pelo celular Ver que é 28 mil Maikinho, dá uma boa noite para o pessoal aí Boa noite, senhores e senhoritas Maik Teixeira chegou no salão a jogos E vai dar boa noite para mim, não? Boa noite, fala Henrique Obrigado JP 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 Está tirando onda que o rapaz me chamou de JP, mas é PH É, está aí Quem queria o Maikinho, o Maikinho chegou Baianinho vs Maikinho de Teixeira de Freitas vai rolar E o valor e a série vocês vão descobrir na sequência Maikinho tem 5 longas e um tem 3 longas, mata duas bolas aqui Ficou de viés ali, ficou telefone ali, a 12 não está passando direto não Tanto que ele foi só defesa Tanto que ele foi só defesa Coluna branca aqui no limite Bela defesa do Juan hein, jogou bem nessa Utilizando as tabelas aqui, a Branco escorregando bem aqui para o fundo O Juan bem consciente no jogo, ainda não está sentindo tanta pressão, sentiam algumas bolas Mas Agora foi, eita, foi só elogiar É igual um goleiro e árbitro, não pode elogiar, o jogador de Sinoco também Baianinho descolou, mas descolou muito forte essa bola 8 E o Baianinho deu sorte que esse bico bateu aqui para defender ainda mais Porém o 8 já colou mesmo, então está tudo certo Ao vivo sim tá, agora 21h54min no horário de Brasília Salve Grupo de Apostas Brasil, salve Grupo de Apostas, tamo junto Menegazo de Videira Vinícius de Videira, um abraço para você Do PH do Mundo da Sinuca, tamo junto Quem passou foi o dono do Marco Tá bom Eu estou no meu 4G, mas eu estou lendo pelo meu, coisa que tá bom Tá bom, aí faz, isso sabe Eu tenho aqui, mano Eu tenho aqui Ah, consigo te passar assim, ó, Michael Pelo QR Code Dá só câmera Não, peraí É pra eu passar o QR Code Tô gado, não tô mais aquele carajiro e doce Volta aí pra você ver, volta aí pra eu te falar como é que é Pronto Deu certo, será? Já não foi na hora que eu tô olhando, cara Deu certo Deu certo Tava passando Wi-Fi aqui pro Michael, galerinha Voltamos E voltamos bem, hein 23 mil sinuqueiros Diferentes, conectados Que isso Vamos quebrar o recorde de hoje, hein Vamos quebrar o recorde pelo celular 23 mil Pelo celular, vamos quebrar o recorde Vamos dar um abraço pro Fábio Maracajá E o Piauí do Ouro Nossos patrões oficiais da sinuquinha Um abraço, Fábio Maracajá Vamos estar em Marabá, hein, Fábio Compre a minha passagem E vacilou aqui na defesa O Luan Eu acho que essa bola é caível Tá pedindo queda Aí o Baianinho, soltando nessa bola 8 O boteco tá cheio Olha, caiu na armadilha o Baianinho Você sabe me falar uma coisa Você manda pelo Michael, tá, Fábio? Tamo junto Ou manda aqui que eu tô assistindo você como moderador Aparece a mensagem pra mim O Baianinho defendeu mal Se sair assim com o Michael É caixão e vela preta E lá vai o Luanzinho O Luan também não deu partido não O Boné tá virado pra trás também, rapaz Não, Luan As brancas Não sei se você tem não, hein Não tem as brancas Confirmado Luan não tem as brancas E o Baianinho pipa na parada Luan só escapa se matar 3 bolas seguidas A imagem tá horrível, o PHQ é isso Tem que clicar em qualidade de imagem lá em avançado Clicar na engrenagem E deixar em 1080 pra melhorar a situação E o Baianinho vai fechar a parada já aqui O Baianinho judia demais do parceiro Já vai considerar Foi mais mil E eu acho que soltou